Você é daqueles que não abre mão de lavar o carro nos fins de semana? Pois preste atenção, seu carro está lotado de bactérias e só tem um jeito de deixá-lo limpo. Com a ajuda do nosso querido doutor Bactéria e a poderosa Ingrid Grimmel, muito bom dia. Qual é a primeira dica, Ingrid? Bom dia, William. A primeira dica é usar o sabão certo. Não pode ser detergente para lavar a louça nem sabão em pó. Pode manchar o carro. Agora, como tirar mancha de chiclete? Quem vai tirar essa dúvida é o doutor Bactéria, que está aqui do meu lado. E aí, a criança deixou o chiclete escondido no estofamento do carro do pai, da mãe. Faz o quê? Faz um estrago, né? Mas é facinho, gente. Você vai utilizar, não sei como uma parafernália aqui. Então, você vai utilizar gelo, aí você pega gelo, bem facinho, e uma faca sem ponta. Então, você vai pegar no chiclete aqui, você vai deixar o gelo sob o chiclete, tá? Olha, até já começou a sair. Aí você tira, olha como sai fácil quando ele está duro, né? A mesma coisa para pelo de cachorro, pelo de animais, você usa durex. O durex vai só colocando, passando e tirando. Colocando e passando. Manchas de chocolate, chocolate, massa de tomate, suco, qualquer coisa disso, você vai utilizar bem facinho. Você vai utilizar um detergente, você pega duas colheres de sopa de detergente para cada litro de água, uma escovinha de dente, de preferência aquela que você não use mais, né? Então, você molha no detergente e você faz esse movimento circular, a mesma coisa de risco de caneta. O importante é que o risco de caneta, você não pode tentar tirar depois de um, dois dias, tem que ser praticamente na hora. Você usa esse sabonete que é específico, sabão líquido específico para carros, não pode usar detergente, o detergente de cozinha, não pode usar sabão em pó que mancha tudo. Deixa eu falar assim, ó, esse carrinho está sujo, hein, doutor? Porque tem ali, ó, debaixo do banco tem um saco de biscoito, tem a lixeira que está cheia. E aí, às vezes, a dona de casa, ela reclama muito com o marido que ele está limpando o carro, mas o carro não é para ser uma lixeira, né, doutor? Olha, está bravo isso daqui, viu? Eu pego esse carro aqui. O que acontece é o seguinte, que muita gente come e depois deixa frugalhinhos de comida, resto de comida, isso vai atrair barata. E cada baratinha, aquela alemãzinha, aquela castanhinha, aquela paulistinha, ela chega a ter uma outra casinha, uma com uma coleção de ovos, quase 50, 50 ovos. Depois de dois meses, cada uma pode botar 50 ovos, praticamente você vai ter 2.500 baratas. Aí, gente, não tem como controlar. Vende o carro que está com problema seríssimo isso. Eu queria até aproveitar, Ingrid, às vezes você vai fazer compras, né, e aí cai, algum produto quebra e acaba sujando o estofado. Eu estou vendo que vocês colocaram uma mesinha aí. Quais são os produtos que estão em cima desta mesa aí, ó? Tem como a gente mostrar e como fazer para... Isso aqui que é isso aí, é ovo? Ovo e do lado... Às vezes quebram o ovo, suco de frutas, leite, massa de tomate, qualquer coisa que cair, você vai utilizar o quê? Uma solução de detergente, solução de detergente e uma escovinha. Uma escovinha fácil, então você pode usar aquela escova de dente que você não usa mais, que ela não vai ter problema de riscar. E tem outra dica para lavar o carro aqui do lado de fora, por exemplo, manchas no vidro do carro. Como retirá-las, doutor? Bom, você utiliza álcool, eu indico álcool 40%, tá? Gente, pelo amor de Deus, jornal, jornal é só para ler, não dá nada disso, você vai riscar o teu carro todo. E passa, olha, você vai passando, depois você passa um pano seco, é o suficiente. Tem produtos próprios para a vida, você pode utilizar também, mas um pouquinho de álcool, gente, olha, álcool até um copo de álcool, um copo de água já é o suficiente. Já tirou tudo isso daqui, tá? Agora tem aquela manchinha também de garagem, goteira de garagem, bastante comum. A gente tem um caso aqui, ó, bem branquinho, né, doutor? Como é que faz para tirar essa manchinha aqui que muita gente encontra no veículo? É difícil de tirar até no lava-rápido. Sem dúvida, você vai utilizar o limão. Até primeiro você pega uma... Exatamente, você usa um pano com detergente, você tenta tirar o máximo possível, dá, mas sempre fica um pouquinho. Aí você vai pegar limão, limão, e você vai passar. Olha que beleza, hein? Ó, passou limão. E essa é a mesma, gente? Olha só. Sai tudo, ó. Agora, doutor, e aquele cocô de passarinho que às vezes mancha o carro, hein? Cocô de passarinho, aquela plantinha, aquelas folhagens também que caíram em cima, você vai usar o mesmo esquema. Água, sabão de coco, ou água e detergente, um paninho todo, tirou tudo, teu carro está impecável. Pode levar quem você quiser. Obrigado, doutor, pelas ricas, Ingrid, também por essas ricas importantes.